Aí ó, pra vocês que estavam com saudade da combinha, ó Tá fazendo de baixo pra cima O painel dianteiro foi trocado Já fez a furação pra colocar as lanternas novas As portas velhas delas, infelizmente, não deram recuperação Nós achamos uma porta doadora E aqui foi feito a substituição do assoalho O painel também nós encontramos usado em melhor estado Que o dela tava podre E vai fazer a substituição aqui das aletas do rádio O parede de porta-fogo, né? Porta-fogo não, né? A parede aqui dos bancos Conseguimos salvar a mesma Vai ser a dela E aqui a substituição das chapas novas, né? O chassi foi jateado Então tá Serviço caminhando, né? É sofrido porque não dá pra ser rápido, né? Então tem que segurar a ansiedade E vamos devagarzinho Pouco a pouco a combinha da mão cabine Vai ganhando forma Essa aqui é a porta traseira, né? Que vai ali atrás Aqui o emblema frontal dela Que foi tirado da frente antiga, né? Vai voltar pra cá E vamos em frente 2021 Esperamos Tê-la rodando, né? Vamos ver se a gente consegue Aqui, ó Pra quem não conhece É a base Da rotisserie Ou churrasqueira Como o pessoal fala Onde a gente já fixa Esse ponto aqui, ó Pra fazer com que a A lanternagem Ou a funilaria Seja feita na parte de baixo também, né? Então quando ela estiver montada Na churrasqueira Seguramente eu vou mandar material aí Pra vocês verem Tchau 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 Tchau